Vem de ó Deus em meu ansio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e morre sempre, amém. O Pai, nesta claresma, ouvindo os seus pedidos, na mais comprita prece, nos redes reunidos, sombrais as nossas almas, na fé tão inconstantes, se para Vós se voltam, morais quanto antes, pegamos a verdade, tão longe de aleluia, Senhor, por Vosso nome, a todos da saúde, faz em que nosso mundo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado, que o tempo da paresma, nos bebe a santidade, e assim louvamos a glória da trindade. Por Vosso nome, libertai-nos, Senhor Deus onipotente, dai-nos tempo necessário para a nossa conversão. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus, como esse cabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, vosso cetro de poder, pois Ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o valho antes da aurora eu te gerei. Jurou, Senhor, e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na nossa destra está o Senhor, Ele nos diz, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Amém. Fomos emidos pelo sangue precioso Do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo amor e admiração Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor realmente nos deixou A alcança de suas grandes maravilhas Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecerá sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a aliança das nações Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos todos eles são estáveis Confirmados para sempre pelos séculos Realizados na verdade e retidão Enviou libertação para o seu povo Confirmou sua aliança para sempre Seu nome é santo e digno de respeito Temer a Deus é o princípio do saber E é sábio todo aquele que o pratica Permanece eternamente o seu louvor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fomos emidos pelo sangue precioso Do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo O Cristo tomou sobre si nossas dores Carregou em seu corpo as nossas fraquezas O Cristo por nós padeceu Deixou-nos o exemplo a seguir Sigamos portanto os seus passos Pecado nenhum prometeu Nenhum vingão em seus lábios Insultado ele não insultava Ao sofrer e ao ser maltratado Ele não ameaçava a vingança Entregava porém sua causa Aquele que é justo juiz Carregou sobre si nossas culpas Em seu corpo no meio da cruz Para que mortos aos nossos pecados Na justiça de Deus nós vivamos Por suas chagas nós fomos curados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Cristo tomou sobre si nossas dores Carregou em seu corpo as nossas fraquezas Os que correm no estádio correm todos juntos Mas um só ganha o prêmio Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa Em relação a tudo E eles procedem assim Para receberem uma coroa corruptível Quanto a nós A coroa que buscamos é incorruptível Em abundância Vós me dás muito vigor para o combate Ó Deus, minha vitória Em abundância Vós me dás muito vigor para o combate Ó Deus, minha vitória Vossa justiça me oriente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Em abundância Em abundância Vós me dás muito vigor para o combate Ó Deus, minha vitória Estando Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém E vendo os sinais que ele fazia Muitos crerão em seu nome A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-lhe de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Estando Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém E vendo os sinais que ele fazia Muitos creram em seu nome Demos glória a Deus Pai Que fez de nós o seu povo eleito Renascido de uma semente incorruptível e eterna Por meio de seu Filho A palavra que se fez carne E lhe o supliquemos humildemente Senhor, sede propício ao vosso povo Deus de misericórdia Escutai as súplicas que vos dirigimos Em favor do vosso povo E fazei que ele deseje sempre Mais a vossa palavra Do que o alimento corporal Senhor, sede propício ao vosso povo Ensinai-nos a amar sinceramente E sem discriminação A gente de nossa terra E os povos de todas as raças E a trabalhar pela felicidade E concórdia de toda a humanidade Senhor, sede propício ao vosso povo Acolhei com bondade Os que se preparam Para o renascimento espiritual do batismo Para que como pedras vivas Eles construam a vossa casa espiritual Que é a igreja Senhor, sede propício ao vosso povo Vós, que pela pregação do profeta Jonas Exortastes os ninivitas à penitência Convertei por vossa palavra Os corações dos pecadores Senhor, sede propício ao vosso povo Ajudai os agonizantes A esperarem confiantemente O seu encontro com Cristo Para que se alegrem eternamente Na visão da vossa face Senhor, sede propício ao vosso povo Recolhamos agora Nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo Redigamos A vida, a vida, a vida, a vida Pater vos ter Quies incelis Santificia Amém. 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 Sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.